A Universidade Federal de Goiás é uma instituição feita de pessoas. Fique agora com mais um quadro Vida no Campus. Meu nome é Aparecida Yuxico Tamanarra. Tenho um pouquinho mais de 60 anos, mas depois de muito tempo fora da escola, entrei na UFG, que aqui me trouxe novas perspectivas de vida. Estudar aqui é bastante diferente da minha época, mas é um mundo novo, é um mundo novo que a faculdade nos faz ver, enxergar, que existe muita coisa além de tudo isso e faz diferença na vida cotidiana. E eu estou aqui por dois motivos. Um é pela saúde e o segundo é a vontade de estudar. Eu tive um acidente muito sério, minha memória recente ficou prejudicada, tenho várias sequelas, mas quando o médico falou que fazia muita diferença e que faria bem para o meu cérebro, que faria novas conexões, me ajudaria muito nesse problema de memória recente que foi prejudicado. Então foi um casamento muito bom, vontade de estudar e a obrigação por saúde. Então acho que isso foi muito bom. E também aqui é um mundo muito diferente, mas é um mundo que nos traz novas perspectivas de vida. E aqui eu fiz muitas amizades, desde os jovenzinhos até os da minha idade, até de mais idade do que eu. Isso para mim foi muito importante, porque com a ajuda também dos professores, com essa minha deficiência, que para mim no início tudo foi dureza, sabe? Mas eu acho que tudo a gente consegue superar. E agora eu estou no final da graduação, e já estou pensando em outra graduação, porque, como eu disse, faz muita diferença o estudar, o aprender. E gostaria de agradecer a todos os professores, aos colegas, que me ajudaram nessa nova vida. Considero que ganhei uma nova vida também. E também um recadinho, aproveitando a oportunidade, um recadinho das pessoas da terceira idade, que eu digo que a terceira idade é muito boa. Venham estudar. Estudar faz muito bem, não só para a saúde, mas como a vida cotidiana da gente.